Música Senhor Oliva, é isso? Poderia fazer o primeiro movimento? Hã? Você diz ter a força do braço mais forte do mundo. Mas eu vou ser bem claro com você. Existe uma discrepância enorme dos poderes de luta entre nós dois. Hã? O meu Kongo-Key transforma o corpo humano em um verdadeiro diamante vivo. Começamos recebendo golpes de uma espada de madeira. Então nos graduamos para as correntes. Depois um caminhão enorme passa por cima do nosso abdômen. Após isso, nós suportamos uma explosão de projéteis de um canhão de modelo antigo. Para concluir o treinamento. Nos sentamos sob a força de uma caixueira de 30 metros. Da calada da noite até o amanhecer seguinte. Enquanto tufões se aproximam. Não se segure. Venha me atacar com toda a sua força. Parece que eu consegui fazer você ficar bastante preocupado, não é mesmo? Bom, não tem como o meu soco não fazer um bom estrago. Isso é impossível. Mas essa é a minha chance. E já que você insiste tanto assim... Você não passa de um idiota. Eu não consigo parar de rir. Que tipo de diamante curva daquele jeito? Sobre-humano! Mesmo em oliva! Você já tinha visto força tão monstruosa! Uma a uma demonstração intensa! Como se ele estivesse dizendo que poder é força! Que esse poder é sinônimo de músculos! Ele se levanta como um triângulo invertido e ostenta seu corpo!